Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu de amor E ela nem nada Passa na minha calçada Do bom dia ela nem liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico todo E se vem vindo eu faço figa Eu mando um beijo ela não pega Pisco o olho ela se nega Faço pose ela não vê Jogo charme ela ignora Chego junto ela sai fora Eu escrevo ela não lê Minha mina minha amiga minha namorada Minha gata minha sina do meu condomínio Minha musa minha vida minha monanisa Minha velos minha deusa quero seu fascínio Minha mina minha amiga minha namorada Minha gata minha sina do meu condomínio Minha musa minha vida minha monanisa Minha velos minha deusa quero seu fascínio Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostra o paraíso Que se eu for não vou voltar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu digo Ela nem nada Passa na minha calçada No bom dia ela nem liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico todo E se vem vindo eu faço figa Eu mando um beijo ela não pega Pisco o olho ela se nega Faço pose ela não vê Jogo charme ela ignora Chego junto ela sai fora Eu escrevo ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha mona lisa Minha venus, minha deusa, quero seu fascínio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha mona lisa Minha venus, minha deusa, quero seu fascínio Minha namorada Do meu condomínio Minha Mona Lisa, quero ser facílio Minha namorada, do meu condomínio Minha Mona Lisa, quero ser facílio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha cena, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha vela, minha deusa, quero ser facílio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha cena, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Vênus, minha Deus, eu quero seu casilho Minha namorada, do meu condomínio Minha Mona Lisa, eu quero seu casilho